Fala galera, aqui quem falou é o Gabriel e o negócio é o seguinte, trazendo mais um Reações aqui para o canal, desta vez a grande decisão aí na minha opinião para o campeonato brasileiro, internacional e Flamengo, se o Inter vencer hoje será campeão com uma rodada de antecedência e o Flamengo também está em busca do título aí, eu tô aqui com o Robson, e aí Robson? Fala aí galera, deixa aquele like marompa aí, nesse canal, beleza? Nós estamos aí assistindo esse jogão, quem ganhou hoje? 2x1 para o Inter, 2x1 para o Inter? Uma corona para nós, e você Rafael? Flamengo e Inter? Volta aqui, 3x2 Flamengo, 3x2 Flamengo, vai ficar para a última rodada então a decisão, é isso aí então galera, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí, deixa o seu like para dar aquela moral e tamo junto! Gol! Nossa! Deu pênalti! Deu pênalti! Deu pênalti! Pênalti para o Inter, puxou! Pênalti! Meu Deus, o bicho pegando hein! Olha o que está... Deu pênalti! Olha quem veio! A torcida do Flamengo não gosta dele! Ele faz um pênalti desse, pênalti não aceita, vacilou demais! Foi pênalti! Deu pênalti, né? Deu pênalti, claro! Nossa, esse bicho só foi inscrito! Ele não foi pra mim, o pacaco foi cagado hein! Ele era do Santos, né? Vai matar ele! Vai tomar no barrigo de... Nossa, que vacilo, cara! Um jogo decisivo! Pênalti doce! Pênalti doce! Pênalti doce! Demora um pouco... Negócio que ele falhou na marcação, né? Porque o cara não dava pra fazer o gol! Tem um cara pra impulsar... Desculpa! O cara é, tá... Não ir... Não ir... Não ir... Mas nem ele é zagueiro, né? O que vai jogar pelo Romero? Ainda não tinha que jogar pelo Romero, cara? O cara dele é... É, perante pro Intermacional do Maracanã... O que vai ser aqui? Puxou o cara! Puxou o cara, ele não põe o maracanã... É, isso que eu estou falando, né? Ele falhou na marcação... Aí ele falou obrigado pro soltar... Está com a cara na bola! E ele ainda chegou, ele deu dois. Não errou nenhum, cinco perdas, cinco gols. Ali ó, se o cara tiver estudado, se o goleiro tiver estudado, três no canto só, né? A possibilidade de bater naquele canto é grande. Mas bola, 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 tem queima alta ali. Ele perde, porque ele é grande. Se bater alta, não é difícil. Se bater alta, não pega, não. Ele tem que bater bola rasteira. Olha a responsabilidade do cara, hein? Bater um pênalti desse, gatou, hein? Falei pra você. Bolaço, bicho. Bolaço. 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 Bateu bem demais. Você viu, ele nem tomou espaço ali da bola. Bola alta. Ele foi concentrado pra bater lá naquele canto. Olha lá pra você ver. Olha a distância dele pra bola. E o goleiro foi dividido, hein? Foi, ó. Olha pra você ver. Olha o espaço dentro da bola. Bateu bem demais. É. Eu ainda deu um grande passo agora pro Tito, né? O bicho vai pegar agora, hein? O Flamengo vai ter que sair pro jogo. O Flamengo precisa do resultado. Nossa. Você não caiu? Vamos. 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 Olha o Rodinei. Olha o Rodinei. Olha o Rodinei. Nossa. Na trave, Rodinei. Se eu faz esse gol, meu Deus. O cara que pagou um milhão ia sair gritando, soltando foguete pra todo lado. Oh. Olha o Moisés. Olha o Moisés. Nossa. Imagina se o Rodinei vai fazer esse gol, cara. E você é louco demais. Olha o Rodinei. Olha o Rodinei. Olha o Rodinei. Traga isso. Nossa. Na trave, meu. Olha quem pega o rebote lá do lado esquerdo. Moisés. O Inter quando sai... Agora solta. Começou o segundo tempo aí agora. Agora... O Inter vai fazer mais um aí. É? Ih. Chamou o Artivite. Chamou o VAR. O VAR vai reclamar. Tá entendendo... Imagina se expulsou o Rodinei. Eu acho que não é pra ver mais não, hein. Vai expulsar. Mas aí o cara pagou um milhão agora. Tira da puta. Ai, 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 hein. Ai, ai, ai. Olha o negócio. Passou. Será que vai expulsar? Expulsou. Expulsou. Ih. Um milhão. Ele não pagou um milhão só pra... Aquele é Flamenguinho, cara. É. 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 Será que vai expulsar? Não. O VAR já chama pra expulsão, gente. Expulsou. Não. O VAR já chama pra expulsão, gente. O VAR já... O VAR já... O VAR já chama pra cá de tomarela, não. Vamos ver quem vai... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Expulsou. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Expulsou. 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 Meu Deus, hein. Meu Deus. Gustavo Henrique. Do lado direito. Vai, cara. Rodrigo. O Arão faz muito isso. Rodrigo foi costurando. Caiu. Queria falta. Ó o contra-ataque. Ó o contra-ataque. Vamos ver se o Henrique vai saber aproveitar. Ó o Patrick. Lá no meio lá. Vai ser lançado. Ih, conta três. Ó, ó, ó. Caraca. Vai, vai, vai. Vai. Ó. Nossa. Pegou no espaco. Mexitou mal demais também. É. Ele tem que cortar e eu... Patrick. Em que jogada que o Patrick fez, moço? Que fez o Patrick. Fiz uma mágica, o Patrick. Que limpa. Olha o que você vê. Tinha três no Patrick. Três. Limpou os três. Também, olha lá. Gabigol marcando o cara, velho. E a... Nossa. O cara tirou. Finalizou mal. O cara tirou, pô. O cara tirou. O cara tirou. Uma capeta. Opa, vamo lá. Vem, meu velho. Ó, ó. Jogou. 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 Hein? E aí? Calou os comentaristas tudo agora. É, Flamengão deu um passo importante agora, hein? Ah, quem deu um passo pra ele? Gesso? O Matar com o Gano doido pra galera. O Gesso? Com o Arrascaeta. Com o Arrascaeta. Arrascaeta. Posição legal. Arrascaeta fez um gol e deu assistência, hein? É. Bateu ali no pé do cara ainda, hein? Dezoito no segundo tempo. Dezoito no segundo tempo. Rogério Vibra. Danuri Vibra. Danuri Vibra. Gabigol. Agora, agora o Inter tem que buscar o empate, né? No mínimo. Jogos. Ó Pedro. Ó o Loba. Ó o Loba. Cê é doido. Ó. Já era. Já era. O Loba tava lá no meio de campo quase. É, o Flamengo tá com a taça na mão. É só pra fechar ou não? Só depende dele. O Rodrigo falou três a um lá no Instagram. Amentira o Landa. Cê é ele. E aí? E aí? Vai dá falta. Vai dá falta. Ele empurrou o cara ali, ó. Vai dá falta. Foi falta. Ele não um foi falta. Ei, Bonoi. Então, não pode. Vai dá falta. Foi falta. Não. não vai dar, foi falta empurrou o cara tá indo lá revisar foi falta, ele empurrou não, empurrou olha lá, olha lá empurrou o cara também tá no carrinho, não manteve não, não não, não manteve, não foi falta mas você não conseguiu, ele caiu eu, eu, eu ele encontrou no carrinho, mas o cara foi falta, cara ele empurrou o Pedro vai fazer o Pedro vai fazer errou meu Deus, Bruno Henrique meu Deus era pra matar a partida a rascaeta de novo, cara olha o Pedro o Pedro fez uma jogadaça aí agora caraca, o Bruno Henrique que errou um gol cabuloso agora, hein é o maior demais aí agora eu tô segurando e aí